Música Você está um pouco resfriado, socorro, o que é isso? Meu Deus! Ele foi e pega! Ele foi e pega! Ele foi e pega! Não pisa agora! Música Ele caiu! Trouxa! Não! Eu quase caí também! Não pisa! Gente... Tá tudo preto! E se o atacar? O quê? Rápido, rápido! Tira ele daqui! Me ajuda! Alguma coisa está errada! Tira ele! Eu acho que a gente foi enganado Rápido, tira ele Levanta, levanta, sai daí Isso aqui é uma armadilha? Não, não pode tirar ele Tira, vai por mim Não, não pode, mas não pode Não Mas se tira, mata Tira, não A gente vai ter que dar um armadilha Eu tenho certeza que a gente foi enganado Tira ele daí Vai, anda, anda Anda, olha, escuta Anda pra lá, pra escada, vai Ele tá Olha, ele deu de cara com a parede Não, o leite, o que você deu pra ele? Ai, gente, e agora o que a gente vai fazer com ele? Vamos levar ele pra casa Mas será que E se ele matar a gente? Ele tá fraco ainda Tá, tá fraco Bora, bora Vamos empurrando ele pra ver se ele consegue ir Do jeito que ele tava ali Que quase não saia do canto, né? Né? Ainda bem que o tornado passou, gente Ai, que agonia, viu? Vai pra frente, tá batendo no gelo Vai pôr ele pra cá, pro outro lado Vai, vai, vai É, eu na hora que eu tava ali Tava tentando segurar ele Pra ele não ser levado pelo tornado E eu quase fui levado Eu acho que era melhor ter deixado isso que eu fosse Antes dele do que eu, pelo menos Como assim, deixar ele ser levado? É, ué Eu fui salvar ele Quase fui levado Ah, mas a gente não pode, né? Se o negócio lá falava que era pra gente purificar ele A intenção da gente, na verdade, foi ajudar Não foi matar o menino Eu vou da cabeça, menino Pra lá Ele tá andando certo, mas tá batendo na cabeça Tá drogado Não bate nele Só pode ser o pau Ele tá indo pro lado errado Empurra ele pro outro lado Tá lá, menino Ele é meio sério Não Tá deprimido E agora? Ele tá indo pro lado errado Tá indo pro lado errado Bate ele, bate nele Vai Não mata o menino Dá um tapa na cara dele, vê se ele é pra frente Vai Bora, Kotoko A gente tá querendo ajudar Fica com a cabeça baixa Bota, bota, bota Ô, cara Ajudar um tapa, né? Meu Deus A maneira de vocês ajudarem é que é delicada, viu? É muito bom Assim funcional, funcional Meu Deus Ah, já passei Não Esse cara é maluco Vai sair de novo Vai ser uma tartaruga, um cachorro Parece que o cachorro que tu manda ele entrar dentro de casa Ele não vai, né? Coitado Tá apanhando mais que merajoando Você que tá batendo, né, Paulo? Ah, vai Ah, ah Entra aí Vai lá, o doidão Deita, deita, deita Não é que ele consegue deitar na cama? Deita, vai Se você tá me escutando, deita Eu tava abrindo a porta O que é isso? Llegou um livro aí, ó Ele tá mudo, é? Tem que escrever agora? Ele tá mudo Ele tem problemas visuais Ó, eu tenho um poção de cura aqui Eu posso tacar a poção de cura nele Pra ver se ele melhora? Taca aí Ah, mas essa aqui não é arremessável, não Essa aqui é de beber Ele tem que beber Toma Joga de veneno Bebe Ele tá batendo com a força Bebeu Deixa ele ir dormindo Fica quieta aí, vai Tenta dormir um pouco Vê o que Mas eu ainda não confio nesse menino Fecha aí, vai Tá, eu vou trancar aqui Tranca, bota bloco aí, sei lá É... O que que tem nesse dever aí? Sei não, ele jogou um livro aqui pra mim Oi, é o diário dele Ih, a menininha Que menininha, Paulo? Ué, só menino escreve diário Eu jurava ter visto alguma coisa por aqui Meu diário Estou preso nessa maldição Não posso falar o que sinto Mas posso escrever E gostaria muito que alguém me libertasse É... Estou nessa prisão infinita de maldade Caso alguém consiga esse livro Quero que saiba que existem Dois lados muito cruéis nessa ilha O Lupin e o Mestre das Trevas Lupin não é aquele véio do começo lá? Não, o Lupin é o véio que me explicou, né? Vixe É o Mestre das Trevas Que foi aprisionado pelo Lupin Nessa ilha há muito tempo Nunca o liberte Deu ruim Ele é muito forte Junto com ele Virá muita desgraça Fome, dor e mortes Pra ele se libertar Ele precisa de um corpo Pra retornar Mas acima de todo o mal da ilha Existe um ser supremo Que não é afetado por nada Um ser celestial É capaz de acabar com os dois Para chegar onde ele está Reúna os três itens sagrados Um deles está na Floresta Negra Os outros dois estão em outras dimensões Quando reunir os três Abrirá um portal Que o levará A esse ser supremo Calma Então a gente tem que Dar uma de detetive Não, deixa eu ver se eu entendi Esse Mestre das Trevas É o bicho Que a gente Você Nélia de Espada Libertor Por que eu? Cadê tu? Vou te dar porrada aqui Não, me escondi Me esconde Sabe por quê? Porque você queria Coisar esse menino aqui Aquele Que ele era o grifos Era você Nem estava lá Nem estava lá Quem? Tu? É Ó, agora deixa eu dizer uma coisa Sabe o que eu acho que aconteceu? Ah É, o bicho lá precisava de um corpo Para ser libertado, né? E o corpo seria? O corpo do canibal ali Só que eu acho que como eu tirei O bichinho aí Antes da hora A gente libertou O coisa ruim Só que ele não tem um corpo Então ele está solto Ele está solto Ele precisa de um hospedeiro Cadê tu, Paulo? Não sei Não sei Como é que eu posso bater nele assim, Lorde? Bater em mim? Ele está escondido Nem te conta Nem te conta que eu peguei A poção de visibilidade lá do baú Nem te conta Ah Ah, então aparece Vai, capítulo Nem te conta Continue que eu estou atrás de vocês Estou com medo Tá, mas Aqui está falando Que existe Alguém que pode Acabar com os dois Só que eu não estou afim De acabar com os dois Eu queria sair dessa ilha Eu também Quero sair daqui Tá, mas acho que Se a gente acabar com os dois A gente pode sair daí, não Quero voltar Pelotar avião Será que não é eles Que Não é ele que Prende a ilha Pelotar avião Você quer pelotar avião? Pelotar avião Eu não vou no avião Que ele dirige Porque Me lembra bem Que ele chegou aqui Caindo de um Bora, Paulo É, verdade, verdade A gente tem que seguir Deixa eu pegar aqui Um balde de leite Toma o leite Pega, pega Uma falha humana Eu acho que eu guardei Por aqui Ó, só que Não é melhor A gente dormir E ir de manhã, não É Não, né Não Não Não, de noite Não, vamos Qualquer hora Eu tenho A gente já passou Não, medo não A gente já passou Por muitas Vai ter medo Da noite, Leide Leide, Leide Você viu O que ele falou Que a gente tem que ir Para uma floresta Negra Mas se é negra Pode estar dia Pode estar noite Ela vai continuar negra É, pode estar negra Pode estar branca É, está Diga não Preconceito, Leide Cadê o Paulo, gente Eu vou bater no Paulo Tô chegando Eu tô froso Você tá froso Ele foi buscar O balde de leite Você foi tirar leite de quem? Dos villas? Eu tava atrás do balde de leite Eu te... Oi? 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 Eu tô perdido aqui Dentro da vila Cadê vocês? Aqui fora Ah, tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Pode ir pra vir, menino Menino Eu perdi a minha roupa, gente Quando eu fui pegar leite Ah, tu perdeu tua roupa Quando foi tirar leite Vem cá Vocês me entendem Eu tô aqui na portão Vem na portão Vem na portão Não, se bem que faz sentido Ele perdeu a roupa dele Quando foi tirar leite Dos leis Ou seja, eles fizeram atividades Para tirar leite É que eu tive que vender A minha roupa primeiro Pra vender Depois comprar leite Isso é tudo malicioso Eu ainda cheguei Agora, deixa eu falar uma coisa Ah Por que que eu não tô conseguindo usar meus poderes? E nem eu Nem eu Como assim? Nada funciona Meu Deus Olha só Isso aqui Eu não consigo me arrosar Esse pegamento Eu não consigo me arrosar E eu nem precisava de pergaminho mais Esse pegamento é um forreco Gente Mas eu não preciso de pergaminho Eu não sei mais usar E agora? Nós perdemos os nossos poderes Eu acho que o Paulo conseguiu Sentar o poder dele aí Eu consegui Por baixo das calças Cuidado Não, não, gente Sério Isso é muito sério Tá fedendo já Aqui Bora somar Ó, o Bracken tá aqui Agora é que a gente faz seus poderes Bom, se a floresta é negra A gente tem que sair daqui Dessa área de gelo, né? Aqui é Frozen Aqui é Frozen Será que tudo Depois dessa caveira é negro? Eu acredito que sim Se quer coisa ruim Vai pra trás da caveira Eita, pô Ó, mas peraí Como é que a gente vai enfrentar coisas ruins Sem poder? Boa pergunta, viu? Vou pegar água aqui Boa pergunta agora E agora eu tô sem armadura Você tem espada, pelo menos? Eu tenho uma espada de... Espadeira Eita Peguei ouro Adoro ouro Ah, eu consegui isso aqui Lá com os villagers, ó O que? Dardo Vou testar no B, ó Fica parado Tem grilos aqui Eles envenenam Estou envenenado Na cabeça, certinho Caramba, gente Perdemos nossos poderes Olha, eu acho que isso aí é tudo culpa Dardo zero Será que já é coisa ruim Que tá acontecendo do... E eu não sei te falar É, até porque naquele momento Você não conseguia controlar o vento Mesmo sendo um dobrador de vento, né? Sim, foi isso mesmo Por mais que eu tentasse usar a dobra de vento pra sair de lá Eu não conseguia E depois do... É como se... Tem um gigante ali Aonde? Mas será que eu não sei mais pilotar avião? Cadê você, Lorde? Eu tô mais na frente Tem um gigante explodindo com a lei Eu tô... Eu tô com a lei Que isso, Lorde? Tô com um bial aqui Gente, não... Não vamos dividir, não Olha que tu, ó Fica junto Cadê o... Por que essas casas são enterradas? Meu Deus, tem três gigantes Gente, as casas tão afundando Caramba Caramba Tô preso Eita, tem um gigante ali, ó Olha... Deu um lado, Zumbi Herobrine Zumbi Herobrine Zumbi Herobrine Zumbi Herobrine Zumbi Herobrine Zumbi Herobrine Vamos morrer Vamos morrer sem poder Não dá Vamos... Aproveita e passa por eles Aproveita e passa por eles Vai, vai, vai Suguei a alma dele Aproveita e passa por eles, meu povo Paulo, você atirou em mim, Paulo Eu sei que você atirei da Lerde, cara Eita, eu subi mais do Lerde 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 Vamos tocar a música Tchururu Bora, bora Gente, o que o livro falou Tava certo mesmo Uma maldição Já tá começando a pegar no mundo As casas tão afundando As casas tão afundando Zumbi Gente, é só eu que consigo Sugar a alma Ou vocês também conseguem Olha ali, mais do Lerde Olha as casas ali, ó Da ilha, cara Tem um tempo que a gente faz isso já Nossa, eu imagino Quando eu voltar Pra casa E for contar pras pessoas Que eu conheço Que eu passei isso aqui Vão falar que eu tava sonhando Ou eu tava Viajando, né Porque Só tem que ser Feito do craque Só tem que ser Sete de perto Que eu vou treinar Com esses esqueletos aqui agora Ó, eu falei Pra gente não vir de noite Vocês quiseram vir Gente, desvia Vem por aqui Vai Vamos, vamos Ai meu Deus Uns zombies Cadê? Uns zombies Aqui Ai meu Deus Que é isso? O que? O que? Que isso? Caramba É muita coisa, velho Tipo A noite não é mais calma Eu peguei a bota dele Peguei a bota dele Olha, a noite aqui Agora tá um inferno Literalmente Tá, olha Parece que a gente Olha essa vila aqui Caramba, tudo afundado Essa é a vila do vento Essa é a vila do vento? É afundado É do vento Do ar, rapaz Do ar Do vento Bom, se era Tá virando Da terra, né Porque tá afundando Tá indo pra dentro do chão Ah, é porque Eu estou dominando tudo Faz sentido E essa vaga Tá Mas a gente tem que procurar Uma floresta Aqui não tem floresta Eu tô de Frozen Ó, pera É... Minha visão tá meio conturbada Eu não consigo ver muito Ai, gente Vamos ficar junto Tô aqui, ó Mas aqui tem muito mob Cadê vocês? Tem Tem um mob aqui louco, ó Ai, bicho Não Cuidado que tem uns zumbis Que se a gente Deixa eles baterem A gente é tipo É tipo Bater ou matou Entendeu? E esse bicho aqui Das pernas bugadas? Ele dá carne? Ele tá... Não mata, não Eu não tô vendo ele, não Onde é que vocês Tavam esse bicho? Não, e vocês Tavam vendo um zumbi Herobrine Que eu não tava vendo Ele é o Herobrine É o novo poder É, bichinho Vai É o novo poder Cuidado que você Esse matar Esse matar é tipo É aqui É um Olha, tem uma ponte Aqui, gente Vamos, vamos, vamos Ó, eu falei Não vamos de noite Não vamos de noite Não, vamos de noite Ah, pera Vocês estão sentindo esse cheiro? Quem peidou? Parece que tem alguém Fazendo alguma coisa aqui Cheiro ruim Ah Eu acho que a gente Já passou por aqui, não? Eu tenho lembrança Que a gente já passou por aqui Aqui, nessa vila? Não Sim Como não? Não Nossa, eu tenho Eu tenho uma lembrança Muito forte Que a gente já passou por aqui Sério Eu vi alguém espirrando A ti Ai, gente Bora Seus molenga 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 E aí? Não, os corajosos Vão na frente Calma, calma Calma Que falou corajoso Tem que atravessar isso aqui É, atravessa Vai, vai Ali tem floresta, né? Pra gente procurar floresta Vocês não querem? Floresta É por aqui? Eu sou louco Eita Tem um peixe Eita, pô Que isso? O que? Quando tivesse zombis Que isso? Será frente, será frente, será frente Será frente, será frente Meu Deus Que porra é essa? Olha, ele matou Que que é isso? Nossa, que que isso, jovem Que isso? Que isso? Que isso? Que eu tô na bocada Que isso aí dá, mano O que que era isso? Sei lá Tem mais por aqui? Nossa, tá muito quebrado aqui Nossa, dá vontade de devolver Ai, ai, ai Gente, vamos junto Ai, meu Deus Leite, 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 leite E o pior é que tem algumas que são invisíveis Você tá vendo coisa que eu não vejo Pera, pera Porque eu vou acertar Ela que é o meu dardo Sai da frente, sai da frente Meu Deus Nossa, eu vejo uma aqui atrás Cuidando Ai Meu caramba, que isso? Dá pra gente ir pelas Lorde, vem cá todo mundo, Biel Eu tô perdido já Eu corri Dá pra gente ir pelas folhas Nossa, ainda pra complicar Ainda tem zumbi aqui Deixa eu matar esses bichos Dá maçã, dá maçã Olha, vem por aqui Vem Vem, gente Por aqui junto Vamo Por aí Eu tô procurando vocês Eu me perdi Eu tô vendo o nome do Lorde Cadê o Lorde? Gente, que floresta é essa? Tudo da hora Pra essas plantas aí Eu tô correndo as patas Será que aqui que a gente encontra alguma coisa? É a pata do dragão, velho Cuidado, gente Agora é engraçado Acabou meus dardo Parece que elas só querem fazer mal pra vocês Pra mim Cadê a Lady? A Lady sumiu Não, eu tô aqui Caramba, que mordida que esse bicho dá Olha o creeper Olha, quando ela foca em um É o outro pode ir no pé Pode bater Ai, ai, ai Ela focou em mim essa aqui, Biel Bate nessa, Lady Bate nessa Caramba, é muito Precisa de alguém chegar perto Vai, gente Ajuda aqui nessa Ai É muito É muito Caramba Eu acho que se era pra gente procurar uma floresta ruim O lugar é esse Né? E aí? Vamos ficar aqui andando, hein? Eita, eita Eita, eu quero ver um buraco Deixar ela pra baixo Essa é melhor, né? Ela focou em mim Socorro! Socorro! Ai, ai, ai Não, e o incrível é que eu levo dano de coisa que eu não vejo Eu tô vendo até flor andante, viu? Até flor andante Ai, tá Gente, calma Aqui até flor caminha, viu? Que tem uma flor caminhante Lady, olha, Lady, 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 aqui, ó Aonde? Aqui, ó Aquilo é um slime? É uma slime? Não, isso parece um acaso Uai, não dá dano, eu tô atirando lá Não é um bicho É uma slime chique Alguém tem coisa aí? Eita, tem uma flor que anda Não é isso que eu tô falando Tem flor que anda aqui, ó Que floresta é essa? Eu olhei pra ela, ela saiu uma... Ah, eita Bate nela Deixa eu ver se eu consigo Eita Ela falou comigo, ela falou comigo, ela falou comigo Ai, ai, ai Ela tá subindo aqui, ó Aonde? 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 Aqui? Ih, tu não Tira isso daí Calma, é só É só pra subir, viu? É só pra subir? Ah, aqui tem subida, ó Onde? A lei de control aqui Tá aqui, ó Ih, vou subir pelas minhas escadas São melhores Tem um baú, gente, vem Profissionais Tem um baú? Ah, tá aqui fora Golden Olha, gente, que bonito O que, Golden? É uma harpa de ouro? Né? Posso pegar? Não, eu vou levar Toca a harpa aí, vai Bora fazer um batuque aqui agora Será que pode tocar? Tá, mãe, não era pra gente juntar todos os? Bora tocar a harpa, rapaz Pode Toca a harpa aí E eu toco o tamborete aqui Mãe, ela toca mesmo, ó Bora fazer uma banda agora E viver na vida para sempre Eu tô vendo notas bugadas Que que é isso? Sei lá Cês tão vendo isso aqui? O que? Não Não Gente, acho que não foi uma boa ter tocado essa coisa, não O que? Tá bom, cê-bora Solta Quebra, quebra Cês não tão vendo isso aqui? Não, só você que tá com a harpa, eu acho Quero mais harpa Tá, 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 não vou brincar mais com a harpa não Vai, cê-bora, cê-bora, cê-bora A harpa, ela deve tá ficando tonta Tá na maior viagem Tô escutando Ó, só faltava a gente sair agora, tá cheio de bicho de novo Ó, vamo-vamo-se embora pra... Pra, pra... Pra, pra... Pra... Ó, o menino lá falou que... Ai! Ai! Que menino? Ai, eu tô apanhando de quê? Da árvore de folha Tá cheio dessas flores Parece que tem um monstro aqui que fica colocando esses bichos Que aranha também Véi, onde bota nice Onde bota... Ai! Cê passa, tem bicho, tem bicho, tem bicho Aranha! Aranha! É, agora eu perdi de novo Eita, 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 eita Suguei a alma Vem cá, bicho Tem zumbi também agora Ah, meu Deus Não tô aguentando não, véi Quero só... Ó, vamo-sai daqui, vamo-sai daqui Ai, meu Deus Agora é chuva Por que a gente não usa o nosso poder de transformar as coisas e virar algum animal que eles não possam atacar a gente? Olha isso aqui, ele fala com a flor Tô falando com a flor, véi Ela falou comigo também Aff, véi, não tô aguentando mais isso aqui não Gente, já vamo-sai daqui Eu vou usar o besourinho, daí elas não vão saber que sou eu Parece que tô É, tá, o besourinho só tem Vamo por cima das árvores aqui, ó Tudo maluco Parece que é Tudo maluco, olha só Eu segui a vida da planta Mas saudades voar com o meu negócio, viu? Olha ele aqui pra trás Gente, cadê vocês? Você virou uma planta Eu sou um sere... Não, é bicho Lorde, cadê você? Eu tô em cima das árvores Voltar a sere... Eu não vejo você Meu Deus, tá uma planta Batendo Elas só tem quatro de vida Elas morrem fácil Ah, que laras cês foram? Sei lá, gente Foi A gente cadê o Lorde? O Lorde tá perdido Caramba, eu tô em cima das árvores, vocês estão em cima das árvores de aonde? Ó, vai ali, ó Caramba, vocês estão longe, hein? Terra O Lorde tá em cima das montanhas Ih, eu vou de galinha Agora vem a pergunta Como é que a gente vai conseguir sair? Não vai Não, pra achar os outros portais Eles que existem Olha, pela época que a gente já tá aqui Pelo tempo que a gente já tá nessa ilha Vê que tudo aparece pra gente, né? A gente tem que procurar Mas no final a gente sempre encontra Os outros dois estão em outras dimensões A gente Pode ter certeza que sem querer a gente vai conseguir encontrar esses portais Pode ter mais que certeza Rapaz, eu quero sair dessa ilha, gente É chuva, é frio, é bicho É explosão Deve ser os Gigantes Meu Deus Ai meu Deus Eu mereço A gente vai descer? Não, vamos por aqui Pera, pera, pera Que eu tô de galinha Ó, mas se for pensar bem Até que sem poder A gente tá aguentando É que a gente aguentou Aquelas florzinhas lá Aquelas plantas malditas Mas imagina na próxima O que a gente vai pegar Se for entrar em outra dimensão É verdade Lady, vira galinha Ó o Lorde ali embaixo O que a gente vai pegar